Oh, coisa boa! Levanta! Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho e você apareceu Eu aproveito seu carinho, seu calor me aqueceu A fogueira da paixão, meu desejo se acendeu E no frio da solidão, tô sofrendo seu adeus Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha e acertou meu coração O meu peito que era festa, hoje chora a solidão O sol da felicidade, minha vida clareou Deu uma chuva de saudade, minha vida clareou Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá chorando Você veio com promessas, me encheu de esperança Foi embora tão depressa, me deixando só lembranças Você me tirou do fogo, me encheu de esperança Você me tirou do fogo, mas me atirou na brasa Me livrou de uma gaiola, mas cortou as minhas asas Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando